O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita dessa delícia que vai refrescar muito, muito o seu dia nesse calorão. A receita é top, meus amores, já entra aqui se inscrevendo, deixando o like, compartilha aí com todo mundo que você conhece, porque a gente merece se refrescar no calorão que tá fazendo, não é? Não esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, hein? Todo dia uma receita sensacional pra facilitar o nosso dia a dia. Agora vamos fazer esse geladinho e já me conta como é que chama aí na sua cidade. No liquidificador nós vamos começar colocando quatrocentos ML de leite, uma lata de leite condensado, esse leite condensado tá tão gelado que ele tá bem consistente, ó. Pode ser o leite condensado caseiro, tá? Duzentos ML de leite de coco e quatro colheres de sopa de coco ralado. Agora é só bater bem por pelo menos uns dois minutos. Embalagem, aí você abre aqui, estica um pouquinho, eu estico um pouquinho com o dedo, eu uso o próprio bico do liquidificador, ó, pra colocar. Se derramar não tem problema, cê coloca em cima de um de um prato ou de uma vasilha que aí você reaproveita depois. Aí aqui, ó, pega bem aqui na linha onde finaliza o líquido, enrola, ó, é super fácil, ó. Aí você puxa aqui em cima, assim, ó, coloca o dedo aqui no meio, passa aqui por dentro, ó, e puxa. Geladinho foi uma das coisas que eu mais vendi na vida, gente. Vai fazer assim até finalizar o líquido do liquidificador. Tudo pronto, nós vamos levar pro freezer até ficar firme. Mais ou menos umas duas horas ou até que fique bem firme. E esse aqui é o resultado, gente, ó, vou cortar aqui ao meio. Fica super cremoso, é muito gostoso, gente, refrescante e você pode fazer pra aumentar sua renda financeira. É, eu já vendi muito geladinho desse aqui, gente, isso aqui vende igual água. Então, façam, vendam, aumenta a renda de vocês, depois me conta aqui o que você comprou com o dinheiro vendendo geladinho, tá bom? Não sai do vídeo porque tem uma pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar, ó. Hum, cremoso. E a pitadinha do evangelho de hoje é Efésios quatro vinte e nove e diz assim. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas e devemos muito cuidar do que sai da nossa boca. Então, vamos só profetizar a palavra de bem. Amém? Amém. Beijos no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Meus amores, estou muito feliz em anunciar aqui uma parceria top com a loja Mundo Vem, que é uma loja especializada em utensílios domésticos de alta qualidade. Usando o código Luciana15 no checkout, você ganha quinze por cento de desconto em todas as suas compras. Isso mesmo, quinze por cento de desconto, mas corra que essa oferta é por tempo limitado. Clica no link aqui embaixo e confira todos os produtos da loja Mundo Vem.